Bem-vindo ao canal Pada, bom play quem fala com vocês é o Pada Anjo Galera, acabou de sair o desafio aqui da quarta semana Nós vamos, já completamos um aí, já tá no canal E vamos completar o outro aqui, ó Cadê o negócio aqui? Tem que ver detalhes X aqui, nós vamos pegar esse aqui agora, olha Colete anéis flutuantes no parque agradável Vou mostrar pra vocês a localização de todos os anéis Vai ser bem rapidinho e fácil Olha, vamos jogar no modo equipe tumulto É mais fácil de você conseguir Porque se não, se você jogar no equipe de quadrão solo É um pouco complicado Vamos na equipe tumulto e já sabe como é que é Já se inscreve no canal, deixa o like E assim que o ônibus decolar, eu volto Muito bem, muito bem, o ônibus decolou Nós já vamos pular aqui porque a gente saiu do lado É, mais ou menos, né? Ficou ali na divisa ali, o parque agradável Mas tá caindo geral lá E é o seguinte, olha Eu acho que eu tava gravando a outra semana lá Semana 3 E se eu não me engano eu vi esse desafio aqui É o seguinte Olha ali, dá pra ver daqui já, tá vendo? Embaixo de cada tirolesa tem um anel O primeiro anel tá aqui Nessa primeira tirolesa Você pode ver lá de cima, eu vi Coleta o primeiro aqui Coleta Cacilda Tá com bug? Ah, tá com bug, não consegui pegar É bug do Milena esse negócio Ah, aqui apareceu, não apareceu nada Não dá pra coletar não Cacilda, vai É bugs, Fortnite bugs Então vamos lá, o segundo tá aqui Depois a gente volta aqui e tenta pegar Se o bug permitir, né? Não tem muita gente aqui não Ele tá, é o seguinte Os anéis estão em cada tirolesa Você vem aqui na tirolesa Deixa eu ver se eu consigo Não, eu não vou conseguir pegar não Mas eu vou mostrar pra vocês Deixa eu já pegar aqui só pra dar uma garantida Tá aqui o segundo Não dá pra pegar, não tá dando pra pegar não Tá com bug, meu Opa, alguém já tá me acertando aqui Ah, cara Pô, o cara me acertou, cara Em cada ponta de cada tirolesa Estão ali os anéis O outro tá lá em cima É bem em cima Vamos naquela tirolesa lá Aquela ponta lá Vou mostrar pra vocês Tá lá Tá aqui o outro anel, tá vendo? Como vocês viram, bugou aqui, cara Não tem sequência não Pra mim, realmente deu um bug Então, você vai em cada tirolesa Esse aqui é o terceiro Eu vou mostrar o quarto Tá lá em cima Tá lá, tá vendo? Em cada ponta De cada tirolesa Ele até mandou ali Colete anéis flutuantes No parque agradável Tá ali Mas quem disse Eu consigo pegar Bugs Bugs do milênio E aqui tá o quarto anel É bem simples É bem fácil Mas não deixou eu pegar Tá, é isso aí Mostrei pra vocês onde estão os anéis Não esquece de se inscrever no canal Não esquece de deixar o like Compartilhar com a galera E não esquece de me seguir nas redes sociais Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Se inscreva Fui E não esquece de se inscrever no canal 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 E não esquece de se inscrever no canal